Talvez essa música seja um manual Um manual de comportamento Pra todos os casais Manterem seus relacionamentos Sempre de maneira mais amena Quando o silêncio Na forma mais bonita que as palavras Muda de assunto Essa vergonha Seria o meu pesadelo Seria o duro Seria o meu Seria o meu lar Não está você Chega a terra que ele virá Uma larga vida que ama Demais não suporto A ver se o meu age Faz a gente sofrer Lutando Que assuntos é Paraná Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te encontrar Você Não acredita Se eu tava Brindando e lembro o porquê Pra que brindar Seu amor Seu amor E nessa hora Vai dar conta De você Contando de assunto Você tá Tão bonita